Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações a respeito desse trailer desossador Que finalmente a Ubisoft nos revelou, contando um pouco mais aí sobre a história do jogo em si Descobrimos algumas coisas, porém, tipo, meu, como eu comentei no vídeo de análise que eu fiz aqui Esse trailer, ele trouxe mais perguntas do que respostas em si, né, convenhamos Por conta disso, a Ubisoft, ela entrevistou o diretor narrativo de Valhalla, Darby McDevitt E é possível colher algumas coisinhas bem interessantes disso aí O link, né, você pode ler, tá aqui embaixo na descrição e você pode ler por conta aí, completo, né, toda essa entrevista Tá aqui na descrição, porém, nesse vídeo eu quero falar com vocês aí os pontos que eu achei mais interessantes, beleza? De cara, meu, foi possível nós vermos aí que o Eivor, ele tem um irmão agora O que não é segredo, porque desde o anúncio da HQ, eu acho que é Filhos de Odin, se eu não me engano A gente soube disso, né, a gente sabia que o Sigur existia Porém, nós vemos ele aqui pela primeira vez em game Uma foto já tinha sido mostrada dele na internet, mas nunca, né, que a gente iria saber quem era esse boneco ao lado do Eivor Agora nós sabemos Nessa entrevista, ele nos conta que sim, o Sigur, ele é irmão do Eivor, tal, mas por adoção, pessoal Quando os pais do Eivor morreram, né, ele era muito jovem, tal, e foi acolhido pelo pai de Sigurd O rei Strybjorn, né, o cara que a gente já comentou aqui em vídeos anteriores Como isso aí era costume, né, dos nórdicos, de boa, né, adotaram E o Eivor, ele foi criado como um dos filhos desse rei Sem qualquer diferença entre parentes de sangue e adotivos, tá, era costume deles fazer isso É, o filho adotado, ele tinha toda, entre aspas, né, todo respeito e regalia Que um filho de sangue, normal, beleza, isso é legal Sigur, ele é 5 anos mais velho que Eivor E segundo o que Darby comentou, ele foi responsável por moldar o Eivor guerreiro que nós vemos no jogo Como filho de um rei, Sigur, ele espera liderar, né, todo o povo ali Seguindo os passos do pai, junto de Eivor, com o seu braço direito Olha essa informação a seguir, pessoal, isso pra mim já é um baita spoiler, né Então se você não quer tomar, deixa pra lá esse vídeo Na entrevista, o Darby conta que o Sigur, ele é um cara, tipo, super carismático Gente, né, gente boa, cheio de confiança e tal Mas, olha aí, existe nele um lado mais sombrio também Que começa a incomodar o Eivor à medida que a história do jogo vai avançando Véi, só eu tô sentindo um cheirinho aqui de Rolo e Ragnar da série Vikings, né Certeza, cara, certeza que lá na frente O Eivor, né, com todo o seu novo senso de assassino Ele vai tá mais pendendo aí pro lado de não levantar, né As suas armas contra os inocentes Agir mais aí na Mokó e tal Enquanto o Sigur vai ser totalmente contra isso, né E a gente pode ver aí, cada um seguindo por um lado Quem sabe Quem sabe Até se enfrentando, né Bem lá na frente do enredo Tá muito cara disso, meu Tá muito cara disso Galera, a gente sabe que uma das adições na franquia, né Recente aí, por conta do último jogo, Odyssey E que não foi muito bem-vinda É o lance aí de escolhas, né Agora você pode, durante a narrativa e tal Escolher algumas opções pra mudar o enredo da história e tal Porém, em Odyssey, ora você escolhia algo significativo Que fazia sentido com o caráter do personagem Ora, vocês poderiam escolher algo que, tipo, não tinha nada a ver com o personagem, né E funcionava Ficou estranho, sim E como a gente sabe que vai ter isso de novo, né Esse lance de escolha em Valhalla Acaba por preocupar muita gente E com razão, né Por isso, claro O Darwin foi questionado Sobre o quanto os jogadores Poderão influenciar nas escolhas do boneco Ou melhor dizendo O quanto vamos influenciar no Quem é Eivor Diferente, né, do jogo anterior Do Odyssey Segundo Darwin Eivor, ele é um personagem fixo Com uma personalidade muito consistente Abre aspas Queremos que todos que jogarem, né Assassin's Creed Valhalla Tenham a mesma sensação De quem é esse personagem E o que o motiva No entanto Os jogadores terão muitas oportunidades De moldar o resultado das cenas e histórias, né Com base em como eles direcionam Eivor Para responder na conversa Por exemplo Se um homem desafia Eivor Para uma briga na cervejaria Eivor pode dar de ombros Né Com uma piscada carismática E tal Pode pagar a esse homem Uma rodada de bebida Para esquecer, né E tal Ou aceitar o desafio E brigar Todas essas escolhas São consistentes Com a personalidade de Eivor Fecha aspas Tipo, galera Eu entendo que Todas as opções e escolhas Que serão dadas Lá em Valhalla Tipo, cara Serão opções Em que o Eivor Poderia fazer Sem que a gente fique Com aquele sentimento de Nossa, velho Mas o personagem Ele não é assim Estão pegando, hein Um exemplo, ó Digamos que Lá no primeiro jogo Dessa nova trilogia Origins, né Existissem essas escolhas Só que moldados A la Odyssey Tá A gente sabe que tem um momento ali Que o Bayek Ele tá ensinando, né O Kemu E tal Sobre algumas coisas E ele fala pro Kemu, né Fechar o olho lá E pular pra água Lá do penhasco Onde eles estão O Kemu fica com medo E tal E o que acontece Logo em seguida O perigo aparece ali, né Se nós tivéssemos Essas escolhas Como eu falei Moldadas a la Odyssey Digamos que a opção 1 Seria Jogar o Kemu Lá pra baixo Pra salvar ele, né Amedrontar o menino Ou pedir Que ele fosse embora Pra casa A gente sabe Que duas dessas opções Principalmente Jogar o menino Lá de cima Seriam coisas Que o Bayek Jamais faria Conhecendo ele Como a gente conhece A índole Do personagem E tal Agora Em um cenário Onde Pelo que nós estamos Entendendo aqui Vai ser criado Em Valhalla Imagina que nessa situação A gente teria Primeira opção Mandar o Kemu Pra casa Pedir que ele Se esconda ali E não se mexa Por nada Ou pedir Que ele ficasse O mais próximo Possível da gente Pra que nada Acontecesse Viram a diferença? São três opções Que não afetariam A índole do boneco A índole do Bayek Porque são opções Aceitáveis Vinda Pra esse personagem É praticamente Isso que eu estou Entendendo aqui Que o Darby Fez com o Eivor Todas as escolhas São moldadas De forma que Não mude A característica Do boneco Isso é bem legal O Darby Pessoal Ele também foi questionado Sobre a viagem De Sigurd E o que ele estava fazendo Ou porque ele voltou Com os assassinos E tal Ele explicou Que logo No início do jogo Nas primeiras horas O Sigurd Vai estar voltando De uma longa viagem A Constantinopla Foi nessa cidade Que ele conheceu E ficou amigo Dos ocultos Segundo ele Lá ele aprendeu Tipo muitas coisas Muitos costumes E tal Dos assassinos E de Mano Teve aí um Um interesse Né Dele em especial Com a lâmina oculta Né Desses novos amigos Que ele conheceu E por isso Ele até trouxe uma Pro seu irmão Eivor Abre aspas Dar presentes Era um costume Importante Entre os nórdicos E é por meio Dessa troca Que nós vemos O quão profundamente Sigurd Respeita Eivor Quanto aos Ó Quanto ao que Os ocultos Pensam Sobre essa troca De presente Você vai ter que jogar Para descobrir Fecha aspas Caras Eu sabia Eu sabia Eu comentei no vídeo Eu sabia Que os ocultos Ali O Bazin E tal Eles não Estavam felizes Com isso aí Velho A lâmina oculta Né Que nem eu falei Para vocês É uma honraria Tipo Muito grande Dentro do credo Como assim Cara Um estranho Pega uma O que já é raro Né E dá Para outra pessoa Mano Vai dar treta Eu estou louco Para saber Perguntaram também Mais sobre os Thais Filhos de Ragnar Né O Darby comentou Que os filhos de Ragnar Eles são invasores Vikings Né Que afirmam Ser filhos Do lendário Ragnar Lothbrok Né Um rei viking Todo mundo conhece Que foi morto Lá Quase uma década Antes Da história Do jogo Esses caras Os que se autodenominam Aí Se são ou não são A gente não sabe Mas eu acredito que sejam Né Os filhos de Ragnar Mesmo São Ivar Ub E Haufden Eles estão na Inglaterra Galera Há mais de 5 anos Segundo o Darby Jurando vingança Contra os reinos E os homens Que assassinaram Seu pai Cada um dos filhos De Ragnar Tem aí uma personalidade Única E segundo ele Atraente Ivar por exemplo Ele é um personagem Selvagem E imprevisível Ele até usa aí Um exemplo de Ivar Ser uma estrela Do rock Em declínio Ub Ele é forte E firme aí Com sonhos De que a Inglaterra Né Um dia vai ser Pacífica Pra que os dois povos Possam viver juntos Né Os saxões E os dinamarqueses Bem parecido com a série Né Já o Ralfden Né Ralfden Ele é Ele descreve o personagem Como uma figura real Sábia Poderosa Mas ainda assim É um cara Meio conturbado Paranoico Porque ele acha Que todos os seus ganhos Né Da terra Acabarão por Darby Tipo Em nada Então eu acho Que é um cara Que foca mais No lado Espiritual Da coisa Né Só no Entre aspas Valhalla Mesmo Não sei A minha maior dúvida É se vamos interagir Com eles Sendo aliados Ou inimigos Né Uma vez que o trailer Nos deu a entender Que eles serão Obstáculos Quando citam No trailer Que Os filhos de Ragnar Não vão Dar facilmente Pra gente O que eles Conquistaram Então sei lá Eu estou curioso Pra caramba Quando questionado Sobre Esse sistema De alianças Que vai existir Dentro do jogo O Darby comentou Que todas essas alianças Elas são regidas Pelas histórias Que existem Dentro do jogo E não por um sistema Em si Né Então eu acredito Que não vamos ter Vários pontos no mapa Onde a gente vai lá E forma uma aliança Vai em outro lugar Forma uma aliança Não Pelo jeito Pelo que eu estou Entendendo aqui Né Elas são fixadas Nas histórias Ou seja Faz parte do enredo Do jogo Não sei se é a história Principal Ou se são Sidequests Mas não vai ser Coisa assim De desafios do mapa Tá ligado? Você vai lá E faz aliança Ou mata todo mundo Vai lá E faz uma aliança Ou troca por Não sei Mas não vai ser assim Vai ser algo Mais focado Na história Tá? Por fim Eu achei interessante Comentar aqui também Né A última pergunta Que eles fizeram Para o Darby Que se no jogo Nós teríamos aí Vários finais E caso sim Quantos? Né? Ele comentou Que ele não poderia Estar respondendo Essa pergunta Porque acabaria Por estragar Algumas surpresas Que eles Têm guardado Para a gente Para o destino Para o destino Por fim Falharam Falharam E falharam Será Cara Que existe Alguma opção De final Que vai dar Muito ruim Para o Eivor Ou a maioria Delas Vai dar ruim Não sei Eu fiquei curioso Para caramba Eu quero ver E não vejo Esses links Vocês encontram Aqui Na descrição Do vídeo Beleza? Para dar aquela Baita força No nosso canal Não se esqueçam De ver também Os dois vídeos Que eu vou deixar Aqui como sugestão No cardzinho final Vai lá Deixa o seu like O seu comentário Também Se quiser agregar Alguma coisa Com certeza Será muito bem-vindo Tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau